Havendo número regimental, declaro aberta a décima reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da segunda sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Submeto a apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada. A presente reunião atende o requerimento número 70 de minha autoria para a realização de audiência pública destinada a debater o sistema educacional da Finlândia. Informo aos senhores e senhoras senadores que a palestra será realizada com tradução simultânea, português, espanhol, português. Dando início à audiência pública, passo a palavra, sem mais delongas, a senhora conselheira em Comércio e Educação do Ministério de Relações Exteriores da Finlândia, Tita Maja. Com a palavra, com a palavra, a senhora conselheira. Sim, obrigada. Sobretudo, primeiro, queria agradecer ao exentelíssimo senador da República do Brasil, senhor Roberto Rejaio, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Também, exentelíssimo secretário da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. E as demais autoridades aqui presentes, e as minhas senhoras e meus senhores. Sobretudo, queria realmente agradecer esta invitação. Sobretudo, gostaria de agradecer este convite. Realmente de acordo que há bastante coisas, as quais se pode compartilhar, entre a Finlândia e o Brasil, em termos de educação. Gostaria realmente, agora, de começar com esta apresentação. Para dar um pouco de história do nosso país, pois, sem entender um pouco dessa história, não se tem como entender um pouco do sistema educacional. Então, esta é uma paisagem de verão da Finlândia, que vocês podem ver, ou uma olhada, como vocês dizem. Não é sempre frio na Finlândia. Temos um verão muito maravilhoso, em torno de 30 a 40 graus. Não é só neve na Finlândia. Temos uma distância muito larga com relação a Helsinki e Brasília, cerca de 11 mil quilômetros. Gostaria de dizer que, apesar de ser um pouco longe da Finlândia do Brasil, ainda temos muito em comum. A República da Finlândia é muito pequena. Temos somente cerca de 5 milhões de habitantes. Mas, com relação aos termos europeus, temos uma população relativamente grande, sendo a quinta em população. A capital é Helsinki, a população oficial, o idioma oficial, são dois. Eu, como funcionária, sei o Sami e o Romani. Temos idiomas de minoria, que significa realmente que... Temos idiomas de minoria, que são dois, Sami e Romani. Eles, como minorias, têm direitos a usar os seus idiomas. É algo também que é algo que fortalece, que todos os povos têm direito a usar a sua língua própria. Podemos ver o próximo slide, por favor. Não somos um país muito religioso, honestamente. Não somos um país religioso. Somos cerca de 80% da população evangélica luterana. Temos uma história bastante comum com relação à Alemanha. que é um público bastante sério e trabalhamos duramente. Gostaria de ressaltar esse aspecto que temos, esse aspecto luterano. Temos cerca de 100 anos de independência. Vamos cumprir em cerca de 100 anos. Somos o único país nórdico que tem a moeda do euro. Somos o único país nórdico que tem a moeda do euro. Filantia economicamente ainda está crescendo. Temos formado parte da União Europeia desde 1995. Agora já estamos mais no tema da educação. Saber e bem-estar, se pode dizer que, entre quatro habitantes, temos eu realmente agora gostaria de dizer e ressaltar que seria totalmente impossível o consenso político se não houvesse três partidos mais grandes da Finlândia. Se não houvesse três partidos grandes da Finlândia, que seria o partido da direita, da esquerda e o partido do centro. Após a Segunda Guerra Mundial, eles decidiram que agora temos que ter um consenso que somos um país conjunto de quatro milhões de inabitantes. Temos que investir no futuro total da Finlândia. Seria completamente impossível se não houvesse esse tipo de consenso entre os partidos. Como vocês sabem, se no Senado você não é a maioria e não se pode apoiar... Essa quantidade não é obrigatório, mas 90% do grupo de seis anos participam e não existe realmente uma instituição especial para a pré-escolar. É dada essa educação no jardim de infância. e por professores que têm orientação para esse tipo de educação. Agora, quando eles passam para a escola básica, o nosso ensino fundamental, as crianças já entram sabendo ler e sabem também escrever um pouco. Então, você pode ver como você pode... Aí você pode observar os bons resultados que se conseguem na pré-escola. O município tem a obrigação, por lei, de organizar a educação a partir dos três anos no jardim de infância e são de boa qualidade. A escola básica começa com sete anos e dura aproximadamente nove anos ou até que o aluno cumpra os 17 anos. A partir daqui, é obrigatório para todos os residentes e estrangeiros. Todos têm que participar de um jeito ou de outro. A educação, os livros, a atenção médica e a comida também são fornecidos de forma gratuita. Isso é, obviamente, importante porque não somente a escolarização, mas para poder posicionar a mulher. Porque se ela teria que ir para buscar a mulher, para ir buscar a criança, não teria como trabalhar, porque não teria como ficar com a criança. Então, seria difícil. Em terminologia de igualdade de gênero, os primeiros seis anos, o professor, somente um professor por grupo, e nos últimos três anos são dois matérias por matéria. Seria um para a geografia, um para a biologia, etc. E os primeiros dois anos é no máximo de 24 alunos por sala. Então, é um tamanho bastante limitado, porque queremos realmente garantizar que cada um aprenda a matéria de forma básica, e seria impossível se fosse um grupo maior. Damos também atenção especial para crianças que têm problemas de aprendizagem. E o município é responsável de organizar e pagar o transporte dos alunos que vivem a mais de cinco quilômetros da escola. Temos uma média de 24 horas semanais. E, obviamente, os dois primeiros anos seriam cerca de 20 horas, e vai se aumentando gradualmente. E a próxima, por favor. A próxima slide, por favor. O resultado da PISA, eu gostaria, agora, eu queria realmente dizer que seria realmente impossível alcançar todos esses resultados da PISA. Vocês podem levantar a mão, por favor, se vocês têm ideia do que seja a PISA? Bom, então vou explicar um pouco a respeito da PISA. É cerca de... a cada três anos se realiza esse tipo de teste mundial. é uma avaliação que temos logrado bons resultados em Finlândia. Bons resultados em Finlândia. Sobretudo, com relação a temas sociais, escritura e resolução de problemas. Então, nossa escolarização não é somente o ensino... Não posso prometer que pode... que eu sei calcular. É a próxima. Eu gostaria de dar uma explicação com relação a isso. O que acontece na Finlândia? Eu queria falar que depois de se formar na educação básica, no ensino fundamental, a partir de 2009, ou somente... Bom, ou não somente, mas a metade das pessoas queriam continuar o segundo grau. Mas uma parte, aproximadamente 41 pessoas, queriam a educação do técnico profissional. Eu quero realmente destacar que este tipo de escolarização está muito bem valorizada e também está bem remunerada. Então, para ser um técnico profissional, você pode sobreviver bem na Finlândia sendo um técnico profissional. E esse é um técnico... Eles deixam uma preparação bastante elevada. Também tem aquelas pessoas de aproximadamente 14, 15 anos que não... que ainda não querem decidir exatamente o que eles querem fazer, se querem seguir o segundo grau ou a educação técnica. Então, eles podem continuar no ano extra. E há algumas pessoas que realmente gostam de escolher a última opção, que é uma questão preocupante. Temos 6% que não querem continuar estudando de forma imediata. e, infelizmente, tem muitos filhos de imigrantes que ficam que estão nesse grupo. Então, o governo está se voltando para esse grupo de imigrantes que não querem continuar a escolaridade, porque é uma questão muito importante ajudá-los a entender que eles têm que continuar os estudos. e isso aqui explica um pouco como funciona a nossa educação básica, que é o ensino fundamental. Temos 75 títulos de profissionais básicos que são conseguidos em 3 anos. e é selecionado conforme o vestibular ou pelas notas do aluno. E também tem educação de teoria em laboratórios e em lugares de trabalho. Esse tipo de trabalhos práticos na educação profissional básica é importante para esse tipo de profissão. Neste slide, está sobre o controle dos municípios e do setor privado. E a educação é totalmente gratuita para o aluno. e é exigido um trabalho final ou o título também pode ser obtido por mostra do conhecimento da profissão. Mas isso só é para aqueles alunos que são maiores, que querem continuar algum tipo de trabalho de 10 anos e já têm algum certo conhecimento da profissão e não pode participar o tempo completo dos estudos. Para eles, eles podem fazer esse tipo de amostra do próprio conhecimento prático. No segundo grau, de 16 a 19 anos, é a faixa etária e é escolhido pelas notas. Eles podem completar o currículo em dois ou quatro anos. Não existem aulas, só existem cursos para finalizar, para poder obter o título no segundo grau. então, há uma demanda, assim, se pede muito esforço do estudante para poder conseguir, para poder construir o currículo próprio. A próxima, o próximo slide, por favor. como já vimos, a metade das turmas continuam no ensino no segundo grau e incluem também almoço e o material de estudo organizado pelo município e termina com a prova nacional. Atualmente, eu não sei como é, mas na minha época era muito horrível, porque você tem que estudar ao mesmo tempo dez assuntos e tem que fazer esses assuntos e depois tem que fazer essas provas. é muito rápido, é muita matéria. E carreira podemos continuar na universidade, é muito importante. Gostaria de, outra vez, de ressaltar que o segundo grau prepara para esse exame muito bem, é como não é impossível. Então, não importa se você está na Ipônia ou em SINC, com relação aos diferentes estados, não há muita diferença. A administração, o dinheiro, que é o segredo da Finlândia em educação, vocês podem ver que em termos de PIB estamos investindo quase a mesma coisa, mas nos Estados Unidos possa ser um pouco mais, mas eles não têm o mesmo sistema que a gente tem. Então, o nosso segredo, a chave, é o professor. Gostaria de dizer que o título acadêmico como pedagogia é essencial para o ensino básico. Então, os primeiros nove anos, se exige que o professor tenha essa qualificação. Com relação ao professor de ensino cinco anos, se exige um título superior, mas com uma especialidade em física, matemática ou qualquer outra área do conhecimento. também temos, sempre é necessário o estudo de pedagogia. A formação dos professores continua de um a cinco dias por ano. Existem os professores e os professores aproveitam essa oportunidade, pois cada um quer utilizar cerca de dez dias do ano para essa escolarização contínua deles. A qualificação do professorado é realmente o título universitário superior. Vocês podem imaginar que é muito mais difícil entrar nessa carreira de professor do que na carreira de médico. Há muitas pessoas interessadas em trabalhar como professores e não vem somente nesse pensamento de que há três meses de férias por ano, mas é porque é muito motivante e porque é muito independente. Bem, temos que dizer que a remuneração é bem agradável, não é bem uma vida de luxo, mas se pode dizer que dá para viver bem. temos que reconhecer que é o papel chave dos maestros que sempre estão querendo melhorar sua competência profissional. eu trabalhei em Chile ultimamente bastante com esse tema de educação e pelo menos no Chile esse papel de professor não é tão independente como na Finlândia. Na Finlândia um professor tem bastante autonomia em como administrar a aula, fazer o seu trabalho e tem o direito a planejar o ensino, o conteúdo das turmas e se se pode utilizar o modelo de ensino, mas o professor é mais autônomo e decidir se é mais como se pode alcançar certo tipo de resultado para cada turma. A pedagogia focada nas crianças não está vista como um problema. essa escolaridade especializada não é visto como um problema, não é um estudante que não tem inteligência, mas sim que é o professor que tem que se adaptar e fortalecer os pontos fortes desse aluno e com profissionalidade qual seria a maneira mais ótima de ensinar esse tipo de aluno. A cultura da confiança em vez do controle, ou seja, não há esse princípio de que há sempre um supervisor tem que fazer isso, tem que fazer isso, é muito mais uma forma mais do seu profissionalismo, eles sabem que tem que cumprir as metas que são, que tem essas ferramentas de como fazer melhor esse setor privado, se apenas nos institutos técnicos ou se está em outro lugar e como é que esse ensino profissionalizante que hoje tem um grande valor na Finlândia está focado, ele está mais para as áreas das telecomunicações, para as áreas de mecânica, para que áreas elas estão envolvidas, já que a Finlândia tem hoje a maior empresa de telefonia do mundo, que é a Nokia. Então, que áreas ela está investindo nesse aspecto. Então, são essas questões que eu tenho para a doutora Tita. Agora. Sim. Bom, bastante perguntas e, muitas perguntas, posso entender de onde vem tudo isso? Gostaria de comentar, obviamente, que a Finlândia são completamente diferentes. Somos tão pequenos e, com comparação, vocês são, obviamente, um país muito grande. mas, em alguns temas, temos, somos muito parecidos, como, por exemplo, não temos que ver muito o tamanho do país, mas, sim, em temas de matrícula, o ensino do professor, são alinhamentos comuns que se pode aplicar em que também. Então, temos muito, acho que vamos ter muita cooperação no futuro. Então, a valorização e a remuneração do professor no nível universitário é diferente com relação ao professor de secundária e segundo grau. Mas, não há muita diferença também, assim, como a Finlândia é um país de imposto, não sei se vocês sabem isso, mas, podemos dizer que o nível de imposto é tanto que depende, então, dizemos, se o seu salário você recebe exclusivamente do setor privado, parte vai direta, não há muita diferença de salários entre os níveis dos professores. A avaliação com relação à avaliação do professor existe, mas não nesse tipo de sistema que vocês estão acostumados. Vem um pouco da lógica que já estão avalizados quando estão concretizados quando eles estão entrando e na formação como professor. Então, é nesse estágio que os professores são avaliados. Então, para ser educado como professor ou professora, eles têm que ter certos requisitos que devem cumprir antes de adquirir o título, mas, por parte do Ministério de Educação, que se deve fazer uma prova cada ano, não existe. Mas, nos resultados se vê que há escolas que não cumprem o seu papel dessa taxa nacional. com relação aos municípios, sempre existe esse diretor de ensino básico e secundário. Em cada caso, se vê uma escola que se pode fazer ou que não esteja cumprindo o seu papel. mas, nesse sentido, eu sei que existe ou não existe na Filândia. Bom, com relação à pergunta que tipo de papel tem o Ministério, eles têm papel de linhas bem gerais, que se tem que aprender durante a educação básica, que se tem que aprender durante o segundo grau, ou a educação técnica básica. Não são nada mais que alinhamentos ou linhas a serem seguidas. pensamento na educação. Porque, no Brasil, não se conseguiu ver ainda a relação entre educação e economia. Senador, e ele não sabia para quê, né? Provavelmente, não sabia nem que existia o plano. Além de que colocar 7% hoje na educação como ela está, nós vamos jogar dinheiro fora. Será um desperdício. Porque é preciso saber aonde colocar, como gastar o dinheiro. A Finlândia, hoje, é um país importante no comércio internacional graças à educação. Se eu não me engano, a Nokia, até alguns anos atrás, algumas décadas, exportava papel. E, segundo dizem, papel higiênico, sobretudo. E se transformou na que exporta nossos produtos graças à educação. Nós perdemos, nós ainda estamos no Brasil na ideia de que a competitividade vem de reduzir o custo dos velhos e antigos produtos e não de inventar novos produtos. Essa que é a competitividade. Nossos ministros da Fazenda trabalham do lado da educação do outro. A única coisa que os une é quanto gasta de dinheiro. E chega aqui a senhora como conselheira de comércio e educação. Eu vou fazer alguns comentários sem perguntas específicas, embora possam surgir. Queria ouvir seus comentários. Primeiro, sobre greve. Quando eu estive na Finlândia para ver o sistema, eu estive com um sindicato. E lá não se chama sindicato de professores, é sindicato da educação. Isso é uma concepção completamente diferente. Eles se sentem parte do processo. E eles me disseram naquela época que fazia 20 anos que tinha havido uma última greve. Não sei se é verdade. Ou seja, há tanto tempo que já se esquece. E eles comemoravam o fato de não haver necessidade. Agora, nas minhas considerações, eu quero dizer que uma das coisas que mais me impressiona é como nem todos que terminam o ensino médio querem ir para a universidade. Muitos querem ir para um curso técnico de nível superior. a universidade tem que ser um lugar restrito pela vocação e pelo alto desempenho intelectual. Todos têm que ter a chance de continuar seus estudos para uma formação continuada. Qual é a diferença, senador Cássio? é que um jovem termina o segundo grau e vai estudar para ser pescador, mas estuda biologia, estuda mecânica dos barcos, estuda meio ambiente. Então, sai para o prato. Um jovem vai ser garçom, fala três idiomas, sabe falar do vinho, sabe falar do conteúdo do prato, sabe dizer se a comida faz mal a um diabético ou não. Então, e por isso tem um bom salário. No Brasil, nós temos a ideia que todos têm que ir para a universidade. É um equívoco. E terminamos com o excesso de algumas profissões e sem qualificação. Isso me impressionou muito. A outra coisa é a seleção, formação e salário de professor, que a senhora falou. E a senhora confirma, embora de outra maneira, o que eu ouvi. Me disseram que os alunos que não estão entre os melhores da universidade não conseguem ser professores. E, de fato, quando apenas 10% dos interessados são selecionados, é porque só os 10% melhores da universidade conseguem ser professores. Não precisa dizer quem não ficou entre os 10% não tem direito de fazer o concurso. Não. É que não conseguem ser selecionados. Agora, aqui é uma pergunta. A senhora colocou que o custo é entre 9 mil e 22 mil reais, traduzindo já dos euros. E que no curso técnico de 15 mil a 31. Eu queria saber, depois que eu terminar, por que essa diferença? Por que tem uns cursos com 9 mil, outros com 22 mil? Mas não precisa agora. A outra coisa que eu acho que vale a pena a gente deixar claro é como o professor é considerado uma categoria profissional de nível superior. Não é só na Finlândia, na Coreia do Sul, no Japão. Um desses dias eu recebi uma nota, que eu não sei se é verdadeira, do senador Requião, que dizia que no Japão todos têm que fazer um gesto de muito respeito ao rei, menos os professores. Eu não sei se é verdade ou não, mas é dessa renda nacional para o governo. Então, há recursos. Há recursos. Falta a gente saber como gastar. Primeiro, Primeiro, como gastar. Eu sou contra isso, de jogar dinheiro na educação, sem definir como gastar. E, segundo, a vontade de conseguir os recursos. Essas eram as minhas considerações, agradecendo muito ao senador Requião, que promoveu esse encontro, e a sua presença. Muito obrigada, realmente, pela... Muito obrigada, por suas perguntas. Seria um pouco confundida para uma pessoa, que está fazendo toda essa tradução para falar realmente em dois idiomas, ao mesmo tempo, mas sim, eu conheço um pouco de português também. Mas, sim, eu queria talvez começar com essas perguntas de fim, de excelentíssimo senador. Sim, esse 6% de PIB inclui todo realmente, educação superior, básica, secundária, mas não é esse de preescolar, esse vem do de preescolar, de ministerio de asuntos sociais, então, isso vai mudar durante esse governo realmente, que eles querem incluir também esse de escolarização preescolar como parte de ministerio de educação, mas sim, inclui de todo. Existem outros ministérios que ocam papel em educação? Sim, sim, existe, porque na Finlândia o que acontece é que vem um pouco desse pensamento do consenso, que não estamos fazendo tudo isso só pela educação, todas essas pessoas que são escolarizadas têm que lograr postos depois, então, não existem carreiras somente escolares, não existem somente por conta das escolas, mas existem, porque há demanda. Existem, não há ministério de educação, temos o ministério de trabalho, ciência, meio ambiente, bem-estar, e também estão envolvidos com o tema do ensino, especialmente quando está relacionado com a educação superior, mas não só superior, mas também na educação técnica. Então, podemos alcançar a prática que é necessária para as empresas como a Nokia ou como aquelas de celulose, não somente por conta da escolarização, que esse é um ponto que eu esqueci totalmente, mas é muito bom que tenha ressaltado esse aspecto. então todos os ministérios com algum tipo de papel têm essa relação com a educação. Então, esse conselho também está focado na educação. Todos os ministérios que mencionei anteriormente estão envolvidos, e é um papel de interesse de todo o país. Inclusive, o primeiro-ministro tem interesse com relação à educação. Ao professor, independente e autônomo, honestamente, eu não posso responder, pois eu não sei. O que eu sei é que na Finlândia, o papel de cada trabalhador e trabalhador tem sido sempre muito independente, pois temos sido tão poucos, pois somos uma população pequena e não temos como indicar o seu superior ou superior. Então, a pessoa se torna bem independente, a qual não se encontra muito em outros países. Poderíamos pensar que também é assim para um professor ou uma professora. Quando começamos a investir em uma educação, temos investido como gratuita desde... Feita pela comissão. Eu agradeço a nossa conselheira Tita Maja pelas informações que nos aportou e não havendo mais nenhum questionamento, dou por encerrada a nossa reunião. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. E, bueno, estamos dispostos a colaborar no futuro. Estamos dispostos a colaborar no futuro. Muito obrigada a todos e a todas. a todos e a todas.